Ô, 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 ô. Vem! Ô, 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 ô. Tira o pezinho do chão, vem! Ô, 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 segura na palma da manhã, vai. É dele os meus pés cansados de mudar. Não descansarei até te encontrar O medo da noite já se foi Pois vejo o dia e o ser Vem, vem, vem O vento frio no rosto me ensinou Que o sol sempre volta a aparecer Mesmo que eu esteja no deserto Um oásis avistarei Tira o pezinho do céu Nos teus braços eu encontrarei Vem, vem, vem Os pedaços que a jovem me arrancou Ao chegar aqui Meus olhos eu verei Ao ouvir tua voz Tira o pezinho do céu O medo da noite já se foi Pois vejo o dia e o ser O vento frio no rosto me ensinou Não consigo pular Que o sol sempre volta a aparecer Mesmo que eu esteja no hallelujah Lá em cima assim, lá em cima Tua mão eu segurarei Vem, 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 vem Nos teus braços eu encontrarei Vem, vem, vem Os pedaços que a jovem me arrancou Ao chegar aqui, teus olhos eu verei Ao ouvir tua voz, saberei quem eu sou Tira o pézinho do chão, aleluia, vem! Nos teus braços eu encontrarei Ao chegar aqui, teus olhos eu verei Aleluia! É o seguinte, tira o pézinho do chão! Valeu, aleluia! Valeu! Tchau, gente! Vem, aleluia! Valeu!